Oi gente, tudo bom? Esse vídeo aqui é um vídeo muito especial, é o tipo de vídeo que eu mais gosto de fazer que é falar de cinema e audiovisual Mas o que eu faria de diferente se eu fosse começar a estudar cinema hoje, agora? Primeiramente eu ia estudar tudo, tudo que eu pudesse sobre mercado audiovisual Eu ia bancar a detetive louca, maluca, entrar no Instagram, ver as escolas de cinema tanto de cursos livres como de faculdade mesmo e investigaria pessoas que estão estudando, quais são as dificuldades delas e tudo Eu já sei quais são, né? Mas você clicou nesse vídeo que provavelmente não sabe ainda Então a primeira dica é eu ia me situar Isso gente, eu ia me situar porque a gente acha muito, né? Que pra estudar cinema basta você, se é de uma cidade que não é Rio e São Paulo, como eu, né? Eu sou de Manaus, né? Já tô aqui em São Paulo há 4 anos e desses 4 anos, 3 eu tô estudando cinema E eu ainda não trabalho efetivamente na área Então você tem que ter uma preparação psicológica muito forte pra isso Pra você não se magoar, não quebrar a cara e não desistir logo no início O segundo ponto, eu compraria uma câmera o mais rápido possível De preferência, se você tiver condições antes mesmo de você começar uma faculdade De audiovisual ou de cinema, que ainda é mais caro, em média as faculdades aqui em São Paulo São 4 mil reais de mensalidade 4 mil reais por mês pra você estudar cinema Já audiovisual é bem mais barato, em giro em torno de uns 2 mil reais por mês E o curso também é um curso de menor duração Então se você for ver o valor total das duas faculdades, estudar audiovisual é muito mais barato E o retorno é mais rápido também Geralmente as pessoas que entram numa faculdade de cinema As ambições delas são muito grandes É abrir uma produtora, como a O2, como a Gulane, né? A camisa listrada Quem trabalha dentro de grandes produtoras desse porte, assim, nunca fica sem trabalho Então é certo que todo mês você vai estar trabalhando com algum filme ou com alguma série Mas a lei, gente, a realidade é muito diferente A gente pensa, né? Que vai começar uma faculdade de cinema Uma faculdade de audiovisual Vai começar a fazer contatos, network E logo, logo vai montar seu portfólio As pessoas vão gostar do seu portfólio Você vai ganhar festivais de cinema E ganhando esse festival de cinema e tal Você vai conseguir uma chance de ter um lugar ao sol Mas nem sempre, tá? Muitos festivais de cinema não dão em nada Sim, a maioria dos festivais de cinema no Brasil não dá em nada É simplesmente pra você postar no seu Instagram Que seu filme ou seu curta-metragem foi selecionado Pra participar de um festival aleatório Que não tem valor de ficha técnica Porque pra você ganhar os grandes festivais Eu não tô falando nem os grandes festivais do mundo Eu tô falando pra você ganhar grandes festivais nacionais O seu curta, o seu projeto Ele tem que ter um valor de mercado muito alto E eu não tô falando só de um roteiro bom, não, gente Eu tô falando de você realmente alugar os melhores equipamentos Ter uma boa equipe, ter bons atores E tudo isso é muita grana Então esteja preparado pra sofrer Mas sofra consciente De que você tá sofrendo pelo seu sonho Que é isso que você quer Então, gente, eu acho que essas duas primeiras dicas São muito importantes, né? Você entender de mercado E segunda dica Compre uma câmera Qualquer uma, sabe? Nem que seja uma câmera de entrada Né? Uma câmera mais acessível Que você vai ter só uma lente pra usar Uma, duas lentes É mil vezes melhor Você começar no audiovisual Já tendo uma câmera Do que você esperar Tá na metade do processo Ou já tá terminando o processo Pra aí você comprar uma câmera pra você É regra, gente Você tem que ter sua câmera Mesmo que seja baratinha Mas aí você fala pra mim Ah, Helena, mas eu não quero Eu não quero ser fotógrafa Eu não quero ser diretor de fotografia Por que eu vou investir numa câmera? Você precisa As pessoas só vão começar a te levar a sério Pelo menos foi o que aconteceu comigo, tá, gente? As pessoas só vão E com todo mundo, né? Que eu conheço As pessoas só vão Começar a te levar a sério Quando você tiver pelo menos Um kitzinho básico, né? Você ter um conjunto de LED Você ter um tripé Uma câmera, né? Um computador pra você editar Você tem que saber um pouquinho de tudo Que é o que a faculdade te ensina, né? A faculdade te ensina um pouco de produção Te ensina um pouco de direção de fotografia Te ensina um pouco de roteiro Mas não vem achando Que a sua mente brilhante A sua criatividade exuberante Vai fazer você se tornar alguém no audiovisual Porque não vai Não vai Terceira dica, né? Também muito importante Façam amizades com os atores Negócio que ninguém fala Gente, a amizade que você constrói com os atores Às vezes vale muito mais Do que você ficar babando ovo de professor Essas coisinhas desse tipo Gente, valorizem os atores Que topam fazer trabalhos com vocês Porque a maioria dos atores Quando eles vão atuar em um curta Pra uma escola de cinema Eles sabem que são estudantes Que esses estudantes não podem pagar muito Eles também estão precisando desse portfólio Às vezes Esse ator que tá interpretando com você Às vezes ele ganha muito mais dinheiro do que você E você nem sabe Porque, sei lá Ele nasceu em berço de ouro Coisa assim Então você não sabe O que você pode ter de benefício em troca Quando você constrói uma amizade verdadeira Com um determinado grupo de atores Quanto mais amizade você puder fazer Com atores, melhor Quarta dica Não fique achando Que só as produções Grandes são produções Sabe? Aquele videozinho Que você gravou Com o celular Ele também tem seu valor, tá? Eu vejo muitos estudantes de cinema Colocando na bio no Instagram Cineasta Mas aí você vai rolar o feed da pessoa Tem uma foto de making of Em duas fotos de making of Desculpa, gente Mas a gente tá na era do... Do marketing Tras internet O que você posta É muito relevante É muito relevante Você pode ter uma foto Com o maior diretor Do universo audiovisual brasileiro Que se você não mostrar pras pessoas Que você trabalha com aquilo ativamente As pessoas não vão acreditar As pessoas vão achar que você é entusiasta E, gente Tá tão cheio Tá tão saturado De entusiasta De audiovisual Que você é só mais um Você é só mais um sonhador Então, se você não tiver equipamento As pessoas não vão te levar a sério Se você não tiver Um número interessante De publicações No seu Instagram Sabe? De você trabalhando ativamente As pessoas não vão te levar a sério Você pode até me questionar, né Helena Mas eu conheço diretor de filme tal Que não posta nada Que posta uma vez por ano Esse cara já é famoso As pessoas já querem ele Porque elas querem o diretor daquele filme Né? Vamos dar o exemplo A Velhinha Coró A Velhinha Coró é um sucesso No cinema nacional As pessoas vão querer o diretor Da Velhinha Coró E vão lá atrás Do agente dele Da produtora com que ele trabalha Elas não vão caçar ele no Instagram Mas você Que é um leigo É um desconhecido Posta tudo Posta tudo Comprou um equipamentozinho No AliExpress? Posta Comprou uma Ring Light No AliExpress? Na Shopping? Sei lá onde você faz suas compras? Posta Tudo que você investir De curso Todas as produções Que você fizer Equipamentos Que você comprar Tudo poste Pra as pessoas verem Que você não tá brincando Porque é a profissão do momento Gente Audiovisual Roteiro Tudo que é ligado A cinema E audiovisual Tá muito hypado Tá muito Hypado Mesmo Não sei se vocês lembram Antigamente Eu já tenho 28 anos Gente Então eu vi algumas profissões Estarem no auge Estarem na moda Já foi fotografia Já foi tatuador Tinha uma época Que todo mundo Queria ser tatuador Ou fotógrafo E agora É a era Do audiovisual e cinema Todo mundo Quer ser filme Então como é que vão Te distinguir De só um empolgado Do audiovisual Pra realmente Uma pessoa que quer viver Disso Tá disposta A fazer o que for Preciso pra trabalhar Né Então você tem que se provar Muito Você tem que se provar Muito E é isso Gente Eu espero Né Ter Tocado O coração De vocês Né É difícil Pra mim Falar de audiovisual É muito complicado Né Audiovisual Sofre Hashtag Audiovisual Sofre Mas é isso Mas é isso Mais alguma dúvida Alguma pergunta Que vocês querem fazer Mais específica Podem deixar aqui Nos comentários Que eu vou responder Com maior carinho Maior atenção Tá Mas independente Da área Que vocês Queiram trabalhar Aprendam Sobre tudo Vai pensando Que você Que acabou de chegar No Playground Vai Vai dirigir Vai vender roteiro Te enxerga Tchau Tchau Tchau